Não é a aula das pessoas, mas é a consciência e a imaginação delas. Porque o Facebook é pensadores, não replicadores. Replicadores já tem um monte aí, você entra no Facebook, o que mais tem é um replicador. A pessoa não vê nem o que está escrevendo, só o fundo está compartilhando, compartilhando bem. Entra na escola, o que você precisa aprender para poder passar de ano? Ah, isso, então beleza, o que você vai lá saindo? A gente tem que repensar a nossa escola. A gente tem que repensar os modelos da nossa escola. Como os nossos professores, da nossa faculdade. Olha quanta coisa a gente precisa fazer. Mas principalmente a gente tem que entender, na verdade, que todos nós aqui temos potencial para sermos pensadores e não só replicadores. Essa é a missão. Qual é a maior ecletia no país de analfabetos funcionários? É ser inteligente. É perceber, é questionar.